Você sabia que aí pertinho da sua casa tem uma loja da rede de serviços Filkington? Aí você me pergunta, que diferença isso faz? Todo, é claro, a começar pelo atendimento. As oficinas são limpas, organizadas, projetadas para oferecer conforto e segurança. Mas o grande diferencial está aqui, ó. Todo serviço, seja reparo de 30 ou troca de vidro, é feito com equipamentos importados de alta tecnologia. Os funcionários das lojas são treinados na fábrica, por engenheiros e técnicos especializados. O adesivo, o vidro, todos os produtos usados nos serviços são originais, com qualidade reconhecida no mundo todo. Né, mãe? É como se você tivesse um carro novinho, né? É, filho, pelo menos o vidro é zero quilômetro. Lojas da rede de serviços Filkington